É isso aí pessoal, e hoje, domingão, estamos indo para Punta del Este, corrida dos campeões aí dos franqueados da Seguralta, estamos reunindo aí os tops franqueados do Brasil, da Seguralta, lá no Uruguai, acompanha aí, bora! E aí E aí E aí E aí E aí Parece que eu cheguei em casa, só que não! Acabei de chegar no Hotel Enjoy, em Punta del Este, para a corrida dos campeões dos franqueados da Seguralta, e eu vou mostrar aqui para vocês todos os detalhes de como vai ser essa corrida, bora! E aí E aí E hoje o almoço vai ser nesse lugar lindo aqui em Punta del Este, dá uma olhada nessa vista aqui. Aqui nós estamos reunidos com o top do top do top do Brasil, os melhores franqueados da Seguralta, inclusive os que farão parte do Million Club, são franqueados que ganham acima de um milhão de reais ano de comissão e estão aqui. Eu sempre falo, a mesa que você senta determina os seus resultados. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês, a jaqueta está fazendo sucesso aqui no Uruguai. O rapaz acabou de ver a jaqueta e perguntou se a gente vendia, onde está comprando. O que você achou? Comenta aí, vocês curtiram? Sabe de quem é essa arte? Da Jaque. Ela que fez lá o túnel de casa, o poço do elevador lá da empresa, ela que pintou também e fez a jaqueta. Top, hein, Jaque? Meu nome é Ana, mas eu falo mais ou menos brasileiro. Punta do Este é uma península no oeste do país do Uruguai. Há muitos anos, quando Punta do Este começou a ser uma cidade turística. Pessoal, seguinte, estamos aqui fazendo um city tour em Punta del Este, estamos no Yacht Club e hoje vocês vão conhecer um pouquinho algumas curiosidades aqui de Punta. Está muito frio devido à época do ano, mas no verão, que começa em outubro, novembro, dezembro, que é alta temporada, tem muitas embarcações aqui. Tem pessoas que vêm do Brasil, Argentina e tem muitos europeus e pessoas dos Estados Unidos também. Então é uma cidade turística muito forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seguinte, pessoal, estava passando e ficou um negócio inusitado. Não sei se vocês sabem ou não, mas aqui no Uruguai é permitido alguns tipos de drogas, como maconha. E existe o Museu da Maconha, vou mostrar aqui para vocês. Achei... O que será que tem no Museu, hein, Newton? Museu da Maconha? O que será que vai ter? O que será que tem maconha? O que será que vai ter? O que será que vem? O que será que só no ? Quem o qual é tem? governor de 25 mil habitantes Se inscreva no canal E essa aqui é a vista mais bonita do Uruguai É um lugar que se chama Casa Pueblo De um artista muito conhecido Aqui no Uruguai E a gente veio aqui pra ver o cor do sol E vai ter um coquetel, uns drinks Dá uma olhada aqui nessa vista E vai ter uma olhada aqui no uruguai 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 E mais um dia aqui no Uruguai e hoje é o dia de experimentar a famosa parrilhada, parrilhada uruguaia. Dizem que aqui é um dos melhores restaurantes de carnes aqui de Punta del Leste. Acompanha aí, bora. Vou te apresentar a parrilha aqui, a melhor carne do Uruguai aqui. Está aqui prontinho, fresquinho para ser assado. Brincadeira, né? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E chegou o grande dia, a noite de premiação dos campeões. Realmente, pagaram o preço, fizeram o que tinha que ser feito. Porque na vida ou você tem resultado ou você tem desculpa. As duas coisas não andam juntos. O que você tem acumulado? Acompanhe aqui nossa noite de premiação. Bora! Vocês fazem parte do time seletíssimo. E nós iremos lançar oficialmente na convenção desse ano o Million Club, que é o clube dos franqueados milionários. São franqueados que recebem acima de um milhão de reais de comissão ao ano. Então, quem não está, está quase triscando, mas eu acredito que praticamente todos que estão aqui já estão nesse Million Club. É algo simbólico, mas é algo muito poderoso. Porque eu sei a luta de vocês no dia a dia, o trabalho e a dedicação para poderem chegar onde vocês estão. A gente sabe que não é fácil estarem aqui. É toda uma luta o ano inteiro. Pagando o preço, continuem pagando o preço, porque a cada ano nós vamos pensar em algo diferente, que possa trazer uma experiência bacana para vocês. A gente sabe que viajar, vocês têm condição de viajar, de ter dinheiro para poder fazer uma viagem, mas a gente busca trazer experiências que talvez vocês sozinhos não fariam. Então, foi pensado assim com muito carinho. Então, parabéns a todos e aproveite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, galera, começando o dia aqui. Para quem gosta de vinho, hoje nós estamos vindo aqui na Bodega Garzon. É uma das vinícolas que em 2018 foi considerada a melhor vinícola do mundo. Vem conhecer, bora! E aí, galera, começando a falar com a gente. E aí, galera, começando a falar com a gente. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. 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 Bom, 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 bom. Muito bom. Bom. Bom, bom. 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 Bim. Bim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E hoje o jantar vai ser nesse lugar diferente aqui. E vai rolar até um show de tango daqui a pouco pra gente. Acompanha aí. E aí 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 E aí